Isto está a ser incrível! Blackout da Vorten, hoje aqui no Colombo e também mais 4 Vortens no Norte Shopping, também em Braga e em Aveiro. As portas abriram à meia-noite e há pessoas a levar televisões, há pessoas a levar frigoríficos. O que é que levas aqui? Eu levo duas para esse 4. Mas tu encontraste o Nilton? Não, não. Vais mesmo gastar uma para oferecer. E esta pessoa vai estar a ver e vai saber o que é que vai acontecer. Ah, deixa lá, pronto, já não vai ser sobre... O Nilton, encontraste? Ainda não, mas já foi encontrado? Eu acho que não. Quem encontrar o Nilton ganha 1000€. 1000€ para gastar nesta noite. As primeiras 200 pessoas ganharam logo 50€ e vou gastar por aí. E agora, onde é que anda o Nilton? Esta é a grande questão da humanidade. Será que está aqui dentro de um frigorífico? Vamos ver se o Nilton está dentro de um frigorífico. Eu gostava, adorava que o Nilton estivesse dentro de um frigorífico. Onde é que está o Nilton? Será que ele está aqui? Será que o Nilton está dentro deste frigorífico? Olha, desculpa, abre-me aqui este frigorífico, faz favor. Só para ver se o Nilton está aqui. Ah, não está. Bolas. Obrigado. Numa arca? Será que está aqui o Nilton? Ah, não está numa arca. Não, não sou eu, não sou eu. Esta pessoa acabou de me dar um abraço aleatório, mas obrigado. A procura do Nilton. A procura do Nilton. O Nilton. O Nilton? Não sei, iremos à procura de outros dias. Quem encontrar o Nilton ganha mil euros. Não sei, se calhar... Não sei, aqui há imensa gente à procura do Nilton. Pessoas a procurar em frigorífico. Estavas à procura do Nilton? Sim. Não encontraste? Não. Já viste os frigoríficos todos? Já. E nas arcas? Não, nas arcas não. E nos micro-ondas? Ah, porque ele é pequenino. Onde é que é do Nilton? Toda a gente está à procura do Nilton. Será que está... Não, não está. Muita gente veio aqui para a área dos frigoríficos. Mas, se calhar, ele pode estar noutra área. Não sei. A RFM hoje aqui neste Blackout da Vorton. Está a ser uma coisa incrível. Imensa gente. Olha, repara bem nestas pessoas todas. Repara bem nestas pessoas a comprarem já presentes de Natal. Não sei. Deixa eu ver se está para aqui. O Nilton está aqui. Oh, Nilton! Nilton! Onde é que estás, Nilton? Não. As pessoas vêm aqui para a área das televisões à procura do Nilton. Nilton! Ainda não. Há pessoas à procura. Eu não sei onde é que está. Onde é que está o Nilton? Encontraste o Nilton? Não. Ah, bolas. Já encontraram... Não? Alguém? Encontraste o Nilton já? Não. Já estamos de volta? Isto é o fim do mundo. Está imensa gente. A ligação perdeu-se a algures por aqui. Será que... Esta área dos smartphones. Imensas pessoas ainda aqui. Vortam do Colombo. Que loucura. Muita gente a fazer compras. Alarmes que tocam. Isto é o fim do mundo. Ainda há pessoas a chegar agora. Há pessoas que estão a chegar agora, tranquilamente, na vida, para comprar acesséries. Está a ser uma coisa incrível. O Nilton. Já encontraste o Nilton? Eu anda... Não? Não. Não. Não encontrou o Nilton. Onde é que anda o Nilton? Será que está aqui? Está aqui... Não, não está aqui dentro. Quem encontrar o Nilton ganha mil euros. E vamos falar com a pessoa que o conseguir encontrar. Não sei. O Nilton está aqui a algures. Imensas pessoas já nas caixas. Mas há pessoas que ignoraram completamente o facto de poderem ganhar mil euros se encontrarem o Nilton. E foram para as caixas. Onde é que anda o Nilton? Repara bem na loucura desta Vortam. Vortam do Colombo. Meia noite e dez. Meia noite e dez e há imensas pessoas aqui. Onde é que anda o Nilton? Não sei. Será que... Onde é que anda... Já encontraste o Nilton? Epá, está quase. Está quase? Está ali numa máquina de lavar. Não, estou a brincar. Pode estar. Pode estar. Ele é pequenino. Onde é que está o Nilton? Será que temos... Olha bem esta gente toda. Ainda. A tentar encontrar.